WhatsApp 9911 1443 Ah, deixa eu mandar um beijo pra dona Clarice um beijo lá do bairro São Paulo, tomei um cafezinho com ela ontem e vou e vou voltar sexta-feira viu dona Clarice, pra tomar um cafezinho e vou levar o pãozinho de queijo, é um beijo também no coração do seu Misael gente boa que eu conheci ontem, é ô, Odessa, pergunta o Panterinha aí, o tio dele, irmão do Rubinho papai dele, mas que é o nome do tio dele o tio dele chama Guinaldo e a esposa, a tia do Panterinha aí, emprestada dona Wanda, é tia Wanda né, é, tá lá na Barão do Rio Branco que ela fica, Panterinha é, fala pra ele passar a informação completa, pro apresentador não ficar perguntando é, ele vai passando picado, fala pro Nico, aí eles falam, fala pro Nico pra ele mandar pra ele mandar, um abraço um abraço pra uma parente minha aí eu pergunto, qual a parente? tia, ele é o Panterinha polêmico um beijo pra senhora, tia só não merece esse sobrinho que só tem, não misericórdia olá, boa tarde Nico quero desejar você a todos que assistam o Balanjeral uma abençoada terça-feira e a gente diz amém, viu amém próxima boa tarde Nico aqui é o Derlan esposo da Camille Derlan Camille hoje é aniversário dela queria muito que você parabenizasse ela no seu programa aí Derlan, você fez certinho não falou a idade que não pode falar a idade não um beijo no coração da Camille aí, olha eles estavam num lugar bonito ali, Lamoni família bonita parabéns pra ela ô Camille o Derlan ficou com vergonha de escrever ali pra audiência toda vê aí ele não escreveu mas ele me contou ela é irmã do Pantera? é minha filha você parabéns pelo aniversário só não, você não merece o irmão que você tem vai fazer o que? o o Derlan tava dizendo aqui Camille que ele vai preparar uma surpresa pra você hoje na hora que você abrir a porta assim passa a surpresa você vai ver é sem contar o presentão quem vai comprar próxima boa tarde Nico hoje é um dia de muita alegria minha princesa Ana Catarina olha ela aí essa mocinha linda essa foto é United States South America ok isso essa foto é nos Estados Unidos e esse carro é o carro que a Camille tem lá nos Estados Unidos aqui ela não tem carro nenhum ela só anda a pé mas lá nos Estados Unidos ela tem esse carro aqui olha lá é Ana vamos a Ana vamos a Ana o foco é a Ana minha princesa Ana Catarina completa 5 aninhos Ana um beijo pra você sou muito grato a Deus pela vida dela que papai do céu continue abençoando e lhe dando muitos anos de vida e inteligência e graça e ela que é minha amiga amiga mirim é as crianças gostam de mim próxima Oi Nico aqui é o Caio de Coronel Fabriciano estou mandando um abraço para Yasmin valeu Caio tá dado um abraço para Yasmin o Caio lá de Fabri boa tarde Nico rapaz que torta grande rapaz mas vamos a mensagem primeira mensagem depois as guloseimas boa tarde Nico me chamo Diego meu amigo Diego e sou de Ipatinga ah não achei que era o daqui de Valadares mas esse também pode ser meu amigo gostaria de mandar um feliz aniversário para minha avó achei que fosse ele rapaz sei lá parece é mas esse também pode ser meu amigo né ainda mais com a mentoda dessa aqui eu gostaria de mandar um feliz aniversário para minha avó Vera Lúcia do Santa Rita GV ela está completando 70 anos hoje somos seus fãs e te assistimos todos os dias você a mulher reclamou lá no Instagram lá monica as pessoas estão falando que eu sou nota mil diz ela que não é que eu vou ficar falando isso não mas que bobiça é essa diz ela que isso não pode me envaidecer pode me deixar inchado como se eu pudesse ficar mais inchado que isso que já sou nela monica mas ele disse aqui viu que eu sou nota mil ela comentou lá na foto do Henrique esse negócio eu exclui o comentário da senhora tá foto de Henrique é foto do Henrique foto do balanço é foto do balanço e eu quero um pedaço dessa torta aí hein próxima boa tarde meus irmãos do melhor jornal do leste mineiro peraí é o povo que fala oxi olha lá está na hora do almoço vamos almoçar salada la monie ó beterraba chuchu cenoura como chama batata tomate que faltando carne nossa Deus esse povo 2023 faltando carne acabou de comer carne natal ano novo é só salada gente aqui tem um molho que a pessoa faz com cebola com maionese joga aqui assim você põe no seu prato joga o molho aí você vai na outra vasilha e tem um bife lá ADS olha oxi aí ó vocês me atrapalharam aqui está na hora do almoço vamos almoçar sim vocês são aí como é que eu faço é o povo que manda toda vez que tiver vocês são nota mil eu vou falar que eu sou só 999 para não ofender ninguém eu não gosto de briga vocês são nota 999 Deus abençoe sempre vocês e ao meu camarada Nico aí ó feliz ano novo para todos viva a alegria vamos ser mais belo gente para de aborrecer na rede social boa tarde Nico sou o Hiller da cidade de Periquito mas estou aqui em Coroací na casa da sogra acompanhando o BG está na casa da sogra até hoje eu fui para lá antes do Natal foi 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 antes de eu sair para o solo apresentar aqui dois dias foi na segunda-feira que eu saí que ele foi para lá no dia 19 não esqueça o dia que eu fiz o exame é um dia inesquecível na minha vida eu gravei até a data é ele está ligado a Gabigol gosta ele está ligado na casa da sogra o importante é isso que está na casa da sogra ele pode ficar com o dia que ele quiser lá né diretor o importante é ele ficar com o BG é é isso mesmo é a casa da sogra não é minha que aborrecimento né manda um abraço para minha esposa Cintia e minha sogra Sueli estamos ligados no BG Alô Dona Sueli é isso que é girro hein fica mais um pouquinho com ele aí ele é bom ele gosta da senhora Alô Hiller sou seu chegado hein e eu sou o que Lamonier nota 999 quase mil quase mil não quer que fala mil mais não ha ha ha